Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, hoje live de número 37. Muito boa noite a todos, hoje é dia 14 do 4 de 2020, uma terça-feira, geralmente a gente faz a nossa live aos domingos e excepcionalmente a gente está fazendo hoje na terça-feira, agora são 8h30 da noite e a gente está aqui para falar de um assunto que eu acho muito legal, muito legal, que é sobre Solid, a gente vai falar bastante na verdade sobre orientação a objetos e aí a gente vai usar a linguagem TypeScript, na verdade é um superset de JavaScript para fazer vários exemplos ao longo dessa live, essa vai ser uma live um pouquinho diferente, ela tem uma pegada meio de aula, porque a gente vai tentar programar junto, a gente vai fazer a live code, então vai ser bem interessante. Essa live tem o apoio da HostGator, nossos parceiros especialistas em serviços de hospedagem, então aproveita para tirar aquela tua ideia do papel e finalmente colocar no ar, clica aqui no link da descrição, descubra tudo o que a HostGator pode fazer por você e ainda ganha um desconto especial. Bom, muita gente já mandou as perguntas lá pelo Insta, então obviamente eu já registrei essas perguntas praticamente todas aqui na pauta, mas se você quiser mandar sua pergunta, mande também aí pelo live chat que eu vou lendo, vendo como é que se encaixa, tá bom? Boa noite a todos, eu estou aqui desde as 8h30, desde as 8h na verdade, eu entrei umas 7h40 e fui esticando, chegou às 8h, já estava conversando aí com um monte de gente, Caio, Bruno, Thiago, Paulo, Balta, Anisberto, um monte de gente legal, Alex, boa noite a todos, Gabriel, Pedro, Johnny, muita gente legal, muita gente que acompanha sempre, que está sempre com a gente, a gente já está aí com cerca de 90 pessoas, a caminho das 100 pessoas, então muito boa noite. Para você que chegou agora, não deixe de se inscrever no canal, só assim você vai ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão e principalmente se você puder compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Hoje então a gente vai falar sobre Solid, tá? Essa já vinha sendo uma sugestão, porque o pessoal sempre manda sugestões de assuntos, muita gente até me procura no chat lá pelo Insta, volta e meia a gente conversa, o pessoal está sempre sugerindo e o Solid já estava na lista de assuntos que eu queria trabalhar há bastante tempo e foi interessante porque geralmente eu decido os assuntos na sexta-feira no máximo, live no domingo, sexta-feira eu estou decidindo o assunto, só que Solid dá mais trabalho, né? Quem já falou sobre Solid, quem já estudou sabe, é um assunto denso, bem denso, então eu entrei pelo domingo, pela segunda, pela terça, isso já conhecendo o assunto, né? Então assim, é um tema realmente que a gente vai ter que ver com bastante calma, tá? Então, vamos começar a fazer uma reflexão, pensa naqueles programadores lá dos anos 50, que não tinham tantos recursos quanto a gente tem hoje, né? Então o cara estava lá nos anos 50, às vezes programando em Fortran, que significa Formula Translation, uma linguagem antiga do John Bacos, e isso aí às vezes por meio de cartão perfurado, então assim, não era uma tarefa muito fácil, não era uma tarefa tão tranquila às vezes como as que a gente tem hoje com linguagens de mais alto nível, né? Então as linguagens, elas foram naturalmente evoluindo ao longo do tempo, né? Lá atrás, lá atrás é difícil você precisar, ah, quem foi o primeiro programador, ou qual foi o primeiro computador? Já existiam muitos modelos matemáticos, muitos protótipos, e isso só foi evoluindo, e assim também com as linguagens. Antigamente era muito normal que você programasse de uma forma bem específica para um tipo de computador específico, para um tipo de arquitetura específica, e isso foi evoluindo ao longo do tempo, você foi passando aí por linguagens conhecidas aí como assembly, em que você programava diretamente numa arquitetura específica, isso era depois montado, e aí você foi subindo cada vez mais os níveis de abstração, até que eventualmente você encontrou a orientação objeto. Então, naturalmente, os paradigmas foram influenciando as linguagens, e elas foram evoluindo junto, tá bom? Então assim, a primeira coisa que eu sempre digo, não existe necessariamente um paradigma melhor que outro, não faz sentido isso, tá bom? Não faz sentido dizer assim, ah, programação funcional é melhor que programação orientada a objeto. Depende. Qual o problema que você está resolvendo? Pode ter situações em que o Haskell vai ser muito mais indicado do que uma linguagem orientada a objeto, como o Smalltalk, ou que uma linguagem como o Prolog, que é de um paradigma mais lógico, pode resolver o problema melhor que uma linguagem mais procedural, como o C, tá? Então assim, a primeira coisa é, não faz muito sentido a gente ficar nessa guerra de paradigmas, tá? Isso é uma coisa que não necessariamente tem a ver com a qualidade daquilo que você constrói e com o problema que você resolve. Então assim, a orientação a objeto, depois deixa aqui no chat de quando vocês acham que é a orientação a objeto. Chuta uma década, não precisa nem ser um ano específico, tenta chutar aí no chat depois, uma década, de quando você acha que é a orientação a objeto, tá bom? A orientação a objeto, ela é mais antiga do que parece, tá? Às vezes a gente pensa assim, ah, poxa, será que a orientação a objeto veio com Java? Pô, o Java é dos anos 90. James Gosling, na primeira metade da década, foi chegando no Java, né? Ah, será que é do C++? C++ é dos anos 80, do meio dos anos 80, de 85. O nome dele é bem interessante, né? Bjarne Straustrup. Obviamente não sei pronunciar isso, mas tudo bem. Será que é do Smalltalk? O Smalltalk é mais antigo ainda. Alan Kay, o Tiago até comentou aí, já do início dos 80, foi vindo aí pelos anos 70. Então assim, é mais antigo que isso ainda, né? A orientação a objeto, ela é dos anos 60, muita gente aí acertou, né? Na verdade é de 66, dois caras, chamados Ole Johan Dow, tá? Engraçado que o Dow, do sobrenome dele, é tipo Ryan Dow, do Node. Interessante isso, né? Não tinha parado pra pensar nessa similaridade, né? E também o Christian Neigar. Esses dois caras aí, foram os caras. Que criaram a linguagem Simula, tá? Isso foi em 66. A linguagem já existia antes, ela foi sendo evoluída, né? Até chegar no Simula 67, tá? Na verdade eles trabalhavam com uma abordagem de simulação. Então eles tinham muitas abstrações, até por isso que naturalmente eles foram chegando na orientação a objeto, introduzindo conceitos que a gente usa até hoje, tá? Objetos, classes, herança, né? Classes abstratas, métodos abstratos, e que influenciaram um monte de linguagem, um monte de linguagem mesmo, c++, object Pascal, Java, C Sharp, Smalltalk, um monte de linguagem, né? Absorveu esses conceitos, tá? Hoje a maior parte das linguagens que a gente usa, de certa forma, oferecem aspectos da orientação a objeto, umas mais, outras menos, tá bom? Umas mais puras, outras menos puras, tá? Bom, como eu estava falando, então, o Jarns Stropstall e o James Gosling, respectivamente criadores do C++ e do Java, né? O C é mais antigo, tá? C de 72, Dennis Hitch, Ken Thompson, C é mais antigo, tá? C++ é como se fosse o C orientado a objeto, né? Então eles reconhecem que, claro, o Simula foi uma influência importante para essas linguagens, tá? Bom, então, apesar da orientação a objetos ser muito antiga, como a gente falou, dos anos 60, né? Final dos anos 60, mas vem influenciando linguagens dos anos 80 para cá, fortemente, o que acontece? É natural, assim, que as pessoas sigam fazendo aquilo que sempre fizeram. Nem sempre a gente aprende a programar numa linguagem orientada a objetos, tá? Eu, por exemplo, no início, escrevia bastante código em C na faculdade. Então é normal que, às vezes, a gente, em Pascal, a gente aprenda a programar em linguagens que não necessariamente são orientadas a objetos. E aí, quando a gente chega numa linguagem orientada a objetos, muitas vezes a gente ignora recursos como encapsulamento, herança e polimorfismo, tá? Que são pilares importantes da orientação a objetos. Então, isso é uma coisa, uma disfunção que acontece muito. Durante muitos anos, eu dei treinamento especificamente sobre clean code e envolvia bastante orientação a objetos. A gente falava sobre muito design patterns, sobre solids, sobre vários aspectos importantes da orientação a objetos. E o mais normal, em termos de comportamento, é você, de certa forma, programar de forma procedural. É mais forte do que você, às vezes, programar naturalmente, pensar naturalmente em abstrações orientadas a objetos. Então, assim, programar orientado a objetos é abstrair a realidade por meio de objetos, que são, de certa forma, elementos abstratos. Objetos são elementos abstratos que você instancia a partir de uma classe. Classe é algo que você usou para classificar alguma coisa, tá bom? Por isso que você fala muito em tipos. Você está tipando, você está classificando uma determinada coisa, tá? E é isso que a classe faz. A classe, ela formaliza, de certa forma, atributos ou propriedades, né? Que a gente... Muitos chamam de campos, né? Fields. e comportamento, que a gente normalmente chama de métodos, tá? Então, características a gente chama de atributos, propriedades, campos e comportamento a gente chama de métodos, tá bom? Então, programar orientado a objeto começa um pouco por aí. Começa com esse ato de modelar, de abstrair, tá bom? E dentro disso, tem dois conceitos muito importantes, tá? Que vale a pena a gente falar antes de começar a falar sobre solid. Esses conceitos, certamente você já ouviu falar em algum lugar, tá? Que são coesão e acoplamento. E eles são importantes para determinar, de certa forma, se o teu código vai ser robusto, reusável e, principalmente, flexível, tá? Eles são métricas, são indicadores muito importantes para o nosso código, tá? Então, o grande objetivo da orientação a objeto. Por que a gente usa orientação a objeto? Por que o Ole Johan Dow e o Christian Nygaard lá atrás, lá nos anos 60, chegaram na orientação a objeto? Para que a gente possa tratar a complexidade que existe no negócio, né? E o modelo que eles criaram foi o modelo de objetos. Isso para que a gente torne, então, esse código mais robusto, mais reusável, mais flexível, né? E menos procedural, menos duplicado, tá bom? Então, o grande objetivo da orientação a objeto é abstrair complexidade, tá? Essa é a grande sacada. Eu vou falar mais para frente, mas, assim, ó, só o fato de você usar a classe e declarar método não quer dizer que você está necessariamente programando de forma orientada a objeto. Você pode programar de forma superprocedural, dessa forma. Você pode, por exemplo, criar uma classe, dentro dessa classe você cria um método, nesse método você coloca mil linhas, e aí só porque você está usando uma linguagem orientada a objeto e criando uma classe que você vai instanciar num objeto, você está programando orientado a objeto, entendeu que tem um problema aí? Não necessariamente você está usando essa ferramenta de forma a abstrair complexidade, criando software robusto, reusável e flexível. Então, começa aí, tá? Coesão. Coesão tem relação, é engraçado, você pode medir, de certa forma, coesão, tá? Muita gente pensa em coesão como a responsabilidade, o propósito de uma determinada classe, de um determinado método, de um determinado sistema, de um determinado módulo, tá? Mas você pode, de certa forma, começar a cruzar a relação entre as características e o comportamento, relação entre atributos e métodos, para ver se eles fazem sentido juntos. Muitas vezes você nota que tem uma propriedade lá que ninguém usa, que tem um método que não usa nenhum outro método, nenhuma propriedade, então isso vai começando a te dar indicadores. Olha, será que esse método deveria estar aqui? Será que ele deveria estar em outra classe? Entendeu? Quanto mais coisas uma classe faz, mais a coesão dela começa a baixar. Isso quer dizer que menos você vai acabar reusando isso. Então, sim, esse é um pilar, esse é um conceito importante na orientação ao objeto. O acoplamento, sempre que você pensar em acoplamento, pensa em intimidade. Intimidade entre essas classes, ou seja, imagina que você tem uma classe onde você, de forma alguma, seguiu um conceito chamado encapsulamento, ou seja, você deixou tudo público, você não criou uma interface bem definida, então, todo mundo conhece todo mundo, você entende? A classe A conhece tudo da classe B, conhece todos os atributos, todos os métodos e os utiliza. Sabe o que isso quer dizer? Que a intimidade entre elas é grande e que o acoplamento vai ser muito grande. O que isso resulta? Em código frágil. Simples, né? Por quê? Eu mexo em A, eu quebro o B. Então, o código é frágil. Leva isso para um sistema maior e você vai ver que você vai ter um grande problema, tá? Então, pensa comigo, a coesão sempre deve ser alta. Ou seja, eu vou ter classes que tenham um objetivo, claro, que tenham um propósito, claro, e isso vai fazer com que eu tenha, então, um alicerce muito grande para o reuso. E quando eu começo a fazer isso e começo a tentar baixar essa intimidade, ou seja, eu tenho interfaces bem definidas, eu uso modificadores de visibilidade, eu defino a maior parte dessa classe como privada, ou seja, são recursos que vão ser usados internamente pela classe, expõem o mínimo possível, então, isso faz com que o meu acoplamento baixe e assim eu tenha um sistema mais robusto, menos frágil, que não quebra por qualquer motivo. Tá bom? Tem outros aspectos importantes também, isso tudo que a gente falou, testabilidade é um deles, mas a gente vai falando. Bom, então quando a gente pensa em solid, bom, solid é um conceito que representa um acrônimo para cinco princípios, cada letra do solid representa um desses princípios, tá? É importante que a gente entenda isso. E esses princípios, eles não são tipo assim, ah, um padrão de projeto, não tem tanto a ver com isso, tá? Esses princípios têm a ver com a maturidade que você está na orientação objeto. A gente vai passar por cada um deles, tá? Esses princípios, eles foram introduzidos por um cara que eu gosto bastante, que eu falo muito, que é o Robert Martin, o Uncle Bob, que é o autor do livro de Clean Code, com base no trabalho de outras pessoas. Não necessariamente foi o Robert Martin que criou, apesar dele ter várias apresentações sobre isso, tem várias palestras, inclusive aqui no YouTube muito interessantes, tá? Ele se baseia em trabalhos de outras pessoas, tá? do Bertrand Meyer, que é o criador de uma linguagem de objeto bem pura chamada Eiffel, lá dos anos 80, 86, na Barbara Lischkopf, aliás, o L de Solid vem de Lischkopf Substitution, tá bom? Então, ele acabou catalogando boa parte desse trabalho, juntou isso, começou a falar sobre isso, escreveu um paper chamado Design Principles, e aí o Michael Fedders, que é, trabalhava no Object Mentor com o Robert Martin e são muito amigos, o Michael Fedders, que inclusive é autor de um livro chamado Working Effectively with Legacy Code, é um livro de estratégias para como você lida com código legado, código que já está com uma dívida técnica alta, tá bom? E aí, ele acabou trazendo esse nome, tá? Então, é assim que o Solid acabou surgindo. Então, o Jonathan, ele perguntou, pô, mas Solid serve só para linguagens orientadas a objetos? A gente vai ver que alguns conceitos a gente pode incorporar e levar para outros contextos, tá? Só que muito do que a gente vai precisar para implementar esses conceitos vem da orientação a objetos. Você vai precisar, por exemplo, de herança, de classe abstrata, de meta abstrata, você vai precisar de polimorfismo, tá bom? Então, de certa forma, sim, está muito relacionado com orientação a objetos. É difícil aplicar isso em programação funcional, por exemplo, tá bom? A Carol perguntou, por que usar TypeScript? Bom, primeiro que o público, bom, primeiro que eu trabalho com JavaScript já há uns 10 anos, tá? Antes disso, eu trabalhei 12 anos com Java, então, assim, eu me sinto mais à vontade em falar sobre JavaScript e TypeScript é um superset de JavaScript que traz algumas coisas muito interessantes para esse contexto que a gente vai abordar, tá? Traz interfaces, traz classes abstratas, traz modificadores de visibilidade, então a gente vai poder falar um pouco sobre essas coisas e trazer um pouco para a ótica do TypeScript, então por isso que o TypeScript foi escolhido, tá? O que quer dizer Solid? Então vamos junto agora, tá? O S de Solid quer dizer Single Responsibility, tá bom? Então, Single Responsibility, então é o princípio dá para traduzir assim da responsabilidade única, tá? Vamos abordar cada um deles aos poucos. O O vem de Open Closed Principle, princípio aberto e fechado. O L vem de Lischkov Substitution, tá? Ou substituição de Lischkov, esse você olha, você não dá nada por ele, Puma, o que isso quer dizer, né? Então a gente vai ver que vem de uma pessoa chamada Barbara Lischkov. O I vem de Interface Segregation, tá? Segregação de interfaces e o D de Dependency Inversion, que é inversão de dependência. Então a partir de agora a gente vai começar a abordar cada um deles e para que a gente aborde esses conceitos, eu queria que você imaginasse o seguinte, qual que é o nosso desafio aqui, qual que é o nosso cenário? A gente vai programar um botão de share. Imagina você está num site, você está na tua aplicação e você quer colocar aqueles botões de share para compartilhar alguma coisa, um link, um texto, um conteúdo, e você vai colocar lá aquele botãozinho do Twitter, do Facebook, do LinkedIn, do WhatsApp, e você vai clicar e vai compartilhar, tá? A gente vai criar um modelo orientado ao objeto para abstrair esse conceito. E aí você vai pensar assim, ah, mas isso é muito simples, né? Você não precisa de orientação ao objeto para criar botões ou links diretamente, né? Pô, é só você pegar, copiar e colar, você digita no Google, ah, como compartilhar, né? Share, button, Twitter. Você vai lá, copia e cola o código, escreve alguma coisa, comite e está pronto, né? Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, em quantos lugares você vai ter que usar esses botões? Muitos sites têm várias páginas que têm botão de compartilhar. Outra coisa, os links podem mudar. Então, se um desses links muda, isso quer dizer que você vai ter que se lembrar de todos os lugares onde você copiou e colou esses links, certo? Outra coisa, você vai ter que testar esse negócio ou você vai ficar o tempo todo clicando num botão e ver se abre, entendeu? Cada modificação que você fizer, você vai clicar no botão e ver se abre, fica meio difícil, em todos os lugares que você mexeu. Outra coisa, você sempre vai usar num botão ou será que pode ser que seja num link, será que pode ser em outro elemento clicável, né? Será que você vai precisar estender esse negócio para outras redes sociais, para outros tipos de compartilhamentos? Quantos lugares você vai ter que mexer? Então, começa a pensar nisso. quando a gente pensa em código orientado a objeto, em abstrair complexidade, em reuso, a gente acaba pensando num modelo que seja mais extensível, tá bom? Então, lembra que orientação a objeto é sobre isso, é sobre eliminar duplicidade, tá bom? É sobre escrever um código mais robusto, um código mais reusável, um código mais flexível, tá? Bom, então, para isso, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez em lives, né? que é o compartilhamento de tela. Vamos ver aqui como é que esse negócio vai acontecer. Diz uma coisa, conseguem ver a minha tela? Depois, depois dá um ok aí se vocês estão conseguindo ver bem, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu já criei uma pasta, tá? Criei uma pasta. Essa pasta, ela está no meu workspace, se dando a minha pasta do YouTube, depois eu vou mandar lá para o GitHub. Nossa, veio uns 500 sim agora aqui. Obrigado. Então, eu vou compartilhar isso depois lá no GitHub, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou fazer um npm init, né? Vou criar um projeto aí chamado Solid Underline TypeScript. Cara, criei package.json, né? Depois, você pode ver, até aqui já, já está criado, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, assim, tá bom. Fundo branco vai lançar a moda. Fundo branco é coisa de programador Java do Eclipse, tá? Força do hábito. Outra coisa que me fez usar muito fundo branco é porque, assim, eu sempre dei aula projetando código. E, assim, muitas vezes, alguns temas com fundo preto, quando tem letra vermelha, letra amarela, letra azul clara, o contraste fica uma porcaria. Então, esse foi um outro motivo importante, tá? Outra coisa, vamos instalar algumas bibliotecas, tá? npm install, typescript, typescript, webpack, webpack, webpack CLI e o TS loader. Depois diz aí se vocês já usaram webpack, tá? Então, estou instalando quatro, depende, vou dar enter já porque senão leva um tempo aqui, né? Estou instalando quatro dependências, tá? Estou instalando quatro dependências, estou dando um menos menos save dev, isso aí vai lá para o meu package JSON, tá? Ó, depois aqui que for instalado vai aparecer aí, tá? Além disso, deixa, deixa esse negócio aqui finalizar. Olha aí, ó. Pronto. Acabou. É, o que ele está reclamando aqui? Many changes on YouTube, subset, ok, no problem. Deixa eu ver se eu, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui e deixa eu dar um touch git, ignore, só para ele não surtar com node modules, tá? Você vê, ó, barra node modules, pronto. agora ele se acalma um pouquinho, né? Este também. Agora, agora ele se acalma. showbom. Bom, então, nosso package JSON está montado, vou fazer, então, um tsc init, para que a gente crie o nosso tsconfig, tá? Esse tsconfig vai orientar o compilador e a gente vai deixar somente algumas coisas, tá? Deixa eu te falar o que a gente vai deixar. Eu vou deixar o alt dir, vou apagar esse negócio todo aqui e vou apagar esse negócio todo aqui para baixo, tá? Pronto. Beleza. Deixa eu tirar essa parte daqui também. Beleza. Também. Vou matar esse negócio. tá reclamando aqui que tem algumas coisas. E aí, deixa eu ver o que mais a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar o output dir para dist e eu vou usar o sistema de módulos do ES6. Tudo bem? Tranquilo? Então, out dir vai ser ponto barra dist, módulo ES6 para a gente fazer import-export e o target eu vou deixar como ES5 mesmo, tá tranquilo, tá? Então, já fizemos também essa parte aqui. Além disso, além disso, também vou criar um index HTML, que é um arquivo que a gente vai escrever umas coisinhas, né? Vou fazer uma coisa aqui para a gente ver. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar três botões BTN Twitter. eu vou criar também o BTN Facebook e vou criar também o BTN LinkedIn. Criei os três. Vou fazer um open index aqui para a gente começar a ver esses botões. Deixa eu botar o texto aqui, Twitter, Facebook e LinkedIn. Fechou. Tranquilo? Tá fácil? Deixa eu ver se o pessoal não desistiu. Não, tá aqui. Então, qual que é a ideia? Cliquei aqui, vou abrir o Twitter, cliquei aqui no Facebook, o LinkedIn para compartilhar alguma coisa bem simples dessa forma aí, tá? Então, o que a gente tem aqui na nossa estrutura? Eu tenho o meu gitignore, para que a gente ignore o NodeModules, ignore o dist. Eu tenho meu index, que vai ser a minha página. Eu tenho o test.config.package.json, tá? Eu vou também criar uma pasta chamada source, que é onde a gente vai colocar os nossos arquivos. e também vou fazer uma outra coisa aqui importante, que é começar a configurar o Webpack, tá? Então, aqui no package.json, eu vou escrever um script chamado build, tá? Que vai chamar o Webpack. Tranquilo? E a gente vai, eu até já deixei o site aberto, né? Porque a gente vai, aqui no Webpack, tem uma seção sobre TypeScript, então eu vou usar o TypeScript por meio do Webpack para montar um bundle. E aí, eu vou pegar exatamente a configuração que está aqui, tá? Webpack.config.json, olha lá, Webpack.config.js, salvei, exatamente a configuração que está lá, tá bom? Pronto, fiz isso aqui, fechou, fechou. Agora, a gente vai, então, criar o nosso arquivo chamado index.ts aqui no source e deu. Criamos a nossa infraestrutura básica aqui, né? Então, a gente pode fazer um npm run build para rodar o Webpack, então você vê que ele vai tentar olhar lá o index.ts, vai tentar converter, vai gerar um bundle.js, tá aqui, tranquilo? Todo mundo acompanhando bem? Enxergando aí? E esse bundle.js que está aqui, a gente vai colocar aqui, então, script source, né? dist bundle.js. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada. Vai sim. Então, fizemos isso, beleza, estou aqui no meu index, né? Ó, estou rodando aqui, estou aqui, deixa eu pegar o meu element aqui, ó, está aqui o meu bundle já disponível, tá? Show. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Vamos começar a implementar aquele exemplo, então, dos botões, tá? Esse exemplo dos botões, o que a gente vai, o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou começar da seguinte forma. Vou fazer um export, porque, o que acontece? a minha ideia é que a gente faça um import de um share button, tá? Que eu vou pegar da mesma pasta, tá? Vou criar esse share button, que é igual a new share button, e aqui dentro, eu vou passar o que eu quero, o que eu quero compartilhar, tá? O que eu quero compartilhar? O link do meu canal. YouTube.com.br Rodrigo Branas, é isso que eu quero compartilhar, e aí eu vou fazer assim, share button.bind.btn twitter .bind btn facebook e .bind btn linkedin tranquilo? simples, né? a ideia então é que eu escreva essa classe que essa classe tenha a habilidade tenha a habilidade de fazer um add event listener por um clique nesses botões e que faça o compartilhamento então desse, deixa eu só fechar isso aqui que eu esqueci o compartilhamento então desse link, tá? bom, então naturalmente agora vamos criar um sharebutton.ts tranquilo, pra isso eu vou fazer então um export default class sharebutton, tá? tem um constructor o que a gente vai fazer aqui, tá? eu vou receber então a url que é um string e eu vou fazer this url igual a url e vou criar aqui o url que é uma string, tá? bem simples o que mais a gente vai fazer? vou criar um bind esse bind recebe uma class tá boa a fonte aí? dá pra ver bem? senão eu aumento um pouquinho mais esse bind recebe uma class essa class é do tipo string e eu tenho também um social network que é uma string, tá? bem simples sem mistério então eu criei um método lá dentro vou criar um link esse link aqui é o link que eu quero compartilhar, tá? e aí que começa os problemas tá? então ah, estou criando uma classe essa classe tem características né? tipo a url ela tem também comportamento tipo bind, tá? mas aí eu começo fazendo uma coisa que é o seguinte se social network é igual a twitter eu vou fazer uma coisa se social network é igual a facebook eu faço outra coisa e se olha lá social network é igual a linked é igual a linkedin eu faço uma outra coisa tá? esse class aqui é para não conflitar, né? é o pessoal está assustado é que class é a palavra reservada pessoal é a palavra reservada, tá? por isso em alguns lugares você até pode usar, tá? é como propriedade objeto mas não é uma coisa muito recomendada, tá? então por isso que eu boto com dois zs, tá? não se assustem isso é uma veia que anda para frente é e aí o que vai acontecer? link link é igual né? link é igual manda um class name tanto faz, tanto faz é para gerar polêmica mesmo, tá? então o que vai acontecer aqui? eu até vou eu até vou pegar a URL que eu já tenho aqui num arquivo separado para que a gente não perca tempo então, ó twitter.com barra share URL posso né? eu já estou usando aqui um template literal posso fazer aqui simplesmente né? pegar essa URL então this.url vou fazer a mesma coisa aqui olha lá vou pegar a URL do Facebook aqui também deixa eu copiar show que é igual a this.url o Ana está pedindo para aumentar a fonte eu já estou no máximo da fonte aqui e link é igual vou pegar aqui o linkedin show e agora a gente tem this.url também tá? tudo bem? então fizemos aqui um código que você já começa a ver que ele é procedural né? ele não é aquele código assim né? mais bem construído do mundo e aí eu vou fazer assim ó const elements é igual o pessoal não gostou do meu do meu class pelo jeito então aqui isso aqui vai ser igual deixa eu só fazer uma coisa aqui ó document.selector query selector all e aí eu vou passar obviamente o class né? for const elements const elements of elements para cada element naturalmente eu vou fazer um add even listener e aí eu vou pegar o que? o click o click e aí com esse click eu vou fazer uma arrow function aqui que vai fazer um window open do link que foi montado tá? então assim ó nada nada muito complicado agora tá coeso? é discutível se esse negócio aí é coeso né? é orientado objeto? bom usa uma classe né? não sei talvez não seja muito e aí aqui ó além disso eu vou dizer ó esse é o twitter que eu vou poder usar no if né? poderia fazer um contents ali mas vai ficar uma droga né? então deixa quieto e aqui o link é in fechou é isso tá pessoal é isso então você vê que simples eu tenho aqui um share button esse share button tem uma propriedade lá que é o rl recebo pelo construtor defino diz.rl fechou fiz um bind o bom é que eu posso reusar um pouco esse código do share button né? e eu faço o bind em vários lugares tá? isso obviamente vai mudar ao longo da nossa da nossa live tá? o webpack tá buildando construiu isso aí né? o fato de eu ter usado o fato de eu ter usado ES6 na saída fez com que ele construísse de uma certa forma né? você vê que já tá o bundle montado e aí uma vez que eu tenha feito isso né? eu vou é verificar aqui meu index meu index já tem o bundle também faço ó aqui um refresh viu que ele já abriu o twitter? ó tá rodando aqui o twitter já vou clicar no facebook e vou clicar no linkedin ó então posso fazer um tweet aqui posso publicar no facebook posso publicar no linkedin tudo bem? tranquilo? dá um leave aqui fechar o twitter então fiz uma classe pra que esses botões passassem a funcionar tranquilo sem problemas né? é só que agora vamos abrir esse código aqui pra gente começar a refletir tá? vou até tirar um pouquinho do zoom é pensa comigo esse código ele tem alguns problemas vou começar a enumerar esses problemas single responsibility vamos descobrir que esse princípio ele tem a ver com algo mudar por motivos diferentes se tem vários motivos pra essa classe mudar ela tem mais de uma responsabilidade então olha pra ela ela pode mudar porque eu adicionei novas redes sociais tá bom? ela pode mudar porque eu adicionei novas redes fui olhar vocês não tinham fugido quantas redes sociais né? vou colocando novas redes sociais é um motivo pra mudar essa classe outra coisa é tá vendo que esse trecho aqui ó tá acoplado com a DOM tô fazendo um document ponto query selector né? poderia usar um jQuery alguma outra coisa então eu posso mudar essa classe seja pra colocar outros tipos de redes sociais pra compartilhar seja pra mudar aspectos relacionados com a DOM tudo bem? então esse é um ponto né? quando a gente pensa é de novo né? em open close principal eu também tô quebrando porque essa classe ela tá aberta pra alteração né? quando a gente pensa em dependency inversion eu também tenho problema porque essa classe ela tá fazendo referência não a uma abstração mas a uma implementação concreta que é o document é concreto tá bom? então vamos começar a passar um pouco por cada um desses princípios do solid primeiro deles então é o single responsibility o princípio né? da responsabilidade única single responsibility principle e tem a ver com motivo da mudança né? motivo para mudança uma determinada classe deve ter um único motivo pra mudar óbvio que isso é uma coisa um pouco vaga mas quando você olha pra essa classe que a gente tá vendo aqui fica muito claro que ela tem mais de um motivo pra mudar então que ela tá ferindo esse princípio então a gente tem que fazer alguma coisa né? pra que a gente possa pelo menos separar esses conceitos tá? então o que que a gente poderia começar começar a pensar em fazer aqui né? eu posso por exemplo criar uma outra classe chamada events handler ponto ts tá? vou chamar essa classe de event handler tá bom? e aí o que que eu vou fazer? se a gente parar pra olhar ó eu vou tirar tudo isso aqui né? tudo isso aqui e vou dizer o seguinte ó add event listener to class que vai receber o que? agora a gente vai encapsular esse conceito aqui dentro ó legal tem que o class já tá aqui então eu vou receber um class que é um string tá? vou receber um event que é uma string e vou receber uma função também tá? deixa eu tirar esse bloquinho daqui tudo bem pessoal? tamo junto? tranquilo? ó class então já tá ali vou receber event e vou receber function tá? então você vê que a gente começa a ter algumas coisinhas tá? beleza ok então aqui no no share né? o que que eu vou fazer agora? né? eu vou ter que importar essa classe ou seja import event handler from ponto barra event handler beleza tô trazendo ele aqui e aí olha que interessante ó event handler é do tipo event handler e aí na construção dessa classe eu vou fazer event handler é igual a new event handler aí você vai dizer pô mas você tá quebrando o princípio é da dependency inversion tranquilo tá? depois a gente vai resolver isso aí vamos isolar essa parte aqui de baixo agora ó isola essa parte aqui e essa parte aqui o que que eu vou fazer agora? event this ponto event handler ponto adds event listener class vou pegar this ponto class e vou pegar esse trecho aqui de baixo ó class fechou this ponto class não é this é só class né ok então você vê agora eu tenho uma classe share button que tem uma responsabilidade um pouco mais clara ela ainda quebra sim princípios como open close mas ela já tem uma responsabilidade um pouco mais íntegra tá bom é a ideia é que a gente vá melhorando isso ao longo do tempo né então separei essas duas coisas aqui fechou você vê que o meu index tá tranquilo em relação a isso né vou rodar de novo pra gerar essa distribuição vou dar um refresh sigo funcionando tá bom então quando a gente pensa em single responsibility principle a gente tá pensando justamente nisso né nessa separação de responsabilidades pra que uma classe não tenha muitos motivos para mudar tá bom isso gera reuso isso gera alta coesão tá bom agora a gente vai pra um outro princípio que é o O do solid que é o open close tá e aí o Henrique perguntou o seguinte é veja bem é muito comum alterar uma classe como é que a gente aplica esse conceito do open close no dia a dia né o Thiago perguntou assim o que é estar fechado como sabemos que o código está bem abstraído olha só abstração é uma coisa vaga tá é uma coisa conceitual você pode abstrair que você tem uma classe só com um sistema inteiro e que está coesa porque faz tudo que o sistema faz só que então você tem que ir definindo quais são esses pontos de modelagem pra que você possa às vezes usar uma estratégia um domain driven design levantar quais são as entidades que fazem parte do seu modelo de domínio tá bom então aí você vai ter que pensar nisso de outra forma tá o que é open close open close principle significa que você vai estar aberto para extensão e fechado para modificação aí você começa a pensar pô mas o que esse cara quer dizer será que é tipo um decorator eu tenho um núcleo fechado e eu vou colocando coisas em volta não é bem assim tá não é bem assim isso quer dizer o seguinte tá se por exemplo aparecer uma outra rede social vamos supor que a gente queira integrar aqui com instagram ó instagram entendeu que eu vou estar aberto para modificação e não é isso que eu quero entendeu que o share button está aberto para modificação ele te convida para modificar sempre que você vê uma classe com um monte de if com determinados estados alguém falou aí de um pattern chamado strategy sim strategy pode resolver esse problema tá strategy nada mais é do que o que a gente vai fazer que de certa forma é criar implementações concretas e variar essas implementações tá bom então a ideia é eu não estar mais aberto para modificação dessa forma eu estar fechado para modificação e aberto para extensão por isso que é open closings tá bom e aí o mais legal disso aí é que a gente vai começar a criar um código muito mais manutenível muito mais fácil assim da gente ao longo do tempo evoluir tá bom você pode colocar isso aqui em vários contextos tá você vai implementar de repente uma integração com nota fiscal eletrônica que cada cidade faz de um jeito você pode colocar cada implementação de cada cidade em uma classe né então olha que legal o que eu vou fazer aqui agora tá vou fazer de novo aqui um ctrl c ctrl v e vou chamar de abstract sharebutton.ts tá bom mudei aqui o nome né vou chamar de abstract sharebutton e aí eu vou começar a mudar um pouco algumas coisas na forma como ele funciona tá primeira coisa que eu vou fazer é antes do class colocar uma palavra chave chamada abstract tá o que você vai fazer você vai fazer o seguinte olha não faz sentido você instanciar essa classe porque ela é abstrata ela é incompleta você tem que estendê-la pra você poder fazer com que ela seja uma classe é instanciável tá bom deixa eu olhar o streamyard aqui 240 pessoas as pessoas não estão indo embora isso é uma coisa boa tá olha só então o que eu vou fazer aqui então agora a gente vai começar a a transformar um pouquinho esse código então primeira coisa é eu vou trazer a classe pra cá já vamos entender porquê tá vou trazer a classe pra cá tranquilo 10.class é igual a classe por que eu tô trazendo a classe pra cá tá porque eu vou ter tipos concretos eu vou ter uma instância pro twitter uma instância pro facebook uma instância pro linkedin e ali eu vou passar a classe por isso que eu tô trazendo a classe pro tipo abstract tá bom e olha que interessante isso aqui ó que começou a ficar procedural olha que interessante eu vou fazer assim ó cuidado agora hein const link é igual a this.create link bom como eu já sei a instância que eu tô não faz sentido eu falar que em em social network class eu já trouxe lá em cima tá bom agora pensa comigo de onde vem esse create class ele vem de um método que é abstrato esse create link ele vem de um método que é abstrato o que que isso quer dizer esse é um método que eu não vou implementar aqui eu estou obrigando as instâncias de abstract share button a implementar tudo bem então essa é a ideia abstract share button está fechado literalmente pelo abstract para modificação eu não vou precisar modificar esse negócio porque eu vou fazer essas modificações por meio da extensão tá bom isso aqui vira this class né tranquilo não tem mistério é o que mais aqui clique tá aí tá todo mundo aí tá todo mundo aí fechou ó fiz o abstract share button o que que eu vou fazer agora share button ele vai ter que sofrer uma certa metamorfose aí vamos entender isso aí tá vou chamar isso aqui ó de share button twitter vou copiar esse né vou copiar ainda não vou segura vou fazer aos pouquinhos tá então import abstract share button from abstract share button fechou share button twitter extends vai estender de abstract share button question tem url event handler não esse construtor aqui agora você vai ter que puxar os seus conhecimentos de orientação objeto lá da do fundo do baú né olha pra classe abstrata o que que ela tá recebendo no construtor olha pra super classe class e url então o que que eu tenho que passar aqui ó class é um string url é um string eu vou invocar super class url tudo bem eu tenho que ser compatível tem que estar compatível com o construtor da super classe então estou repassando isso pra cima tá é por que que ele tá doido comigo ali ó por que que ele tá doido comigo porque eu tenho que implementar create link tudo bem vou implementar create link que vai retornar aqui uma string tá e aí aqui dentro ó o que que eu vou eu vou eu vou eu vou se eu segue esse negócio aqui do lado tá vou pegar só esse trechinho vou fazer isso aqui ó só pra gente começar deixa eu dar um return aqui ó senão ele vai ficar alucinado comigo tá beleza ok então deixa eu ver se eu fiz tudo certo beleza tá com cara de tá certo o que que aconteceu aqui então ó eu peguei né e comecei a criar uma é classe para cada um uma das redes sociais pra que a gente feche para modificação e abra para extensão open close it principle tá vou pegar esse negócio aqui agora ó vou criar uma nova chamada share button facebook.ps e uma outra chamada share button linkedin .ps share button fechou é chatinho porque a gente tem que ficar entrando em cada uma delas agora ó facebook para fazer as alterações né ó cadê aquele arquivo temporário que eu tinha aqui ó facebook bom aqui é relativamente rápido né ó beleza isso aqui não preciso mais isso aqui eu boto aqui tudo bem então criei facebook linkedin e twitter cada uma numa classe abstrata é classe concreta que estende abstract share button que é abstrato então ela está fechada para modificação e aberta para extensão e eu fiz três extensões ou seja cada nova rede social que vier eu vou criar uma nova classe e assim ela se torna aberta para extensão então você vê que aqui ó eu vou ter que começar a mudar a minha implementação eu vou ter então um share button twitter ó vou chamar isso aqui ó de facebook e esse aqui de linkedin fechou agora o que que a gente vai começar a fazer aqui ó post share button eu vou chamar só de twitter tá new share button twitter o que que o que que ele recebe faltou renomear a classe linkedin obrigado obrigado isso aqui é isso aqui é per programming né isso aqui é per programming beleza então ó agora aqui eu vou dizer ponto btn twitter e vou dizer ó gtp youtube.com barra rodrigo esse aqui vai ser o facebook esse aqui vai ser o linkedin facebook linkedin facebook linkedin tá show de bola o que que eu vou fazer agora é agora é um per programming é um per programming com quantas com 250 pessoas mais ou menos né funciona bem né vou fazer assim agora então ó twitter.bind facebook.bind linkedin.bind tranquilo sacou a ideia então olha como o nosso projeto ficou um pouco mais complicado agora ó a paula o paulo até falou assim ó funciona mas aí é trabalho desnecessário na minha visão repara a gente tá tão condicionado com o comportamento procedural que quando a gente começa a ver um modelo de classe isso soa pra gente como um trabalho e é de fato e é de fato a gente tá de certa forma tendo que criar muito mais abstrações tendo que se quebrar em relação a modelagem né então o que que é o bind a responsabilidade do bind é pegar um link aliás isso aqui forma pessoal um pattern muito conhecido do gang of four chamado template methods tá no livro design patterns do eric gama é gang of four porque tem outros três né o eric gama o rijad helms john lissides e o ralph johnson é são 23 padrões divididos entre padrões de criação estrutura e comportamento e lá tem além do strategy que foi comentado template method que é o fato de eu montar um algoritmo na superclasse que geralmente é abstrata e delegar esse método pra subclasse bom então muito legal bom vamos ver o que que a gente quebrou agora aqui nesse negócio né vou rodar o build aqui rodamos o build você vê que ele já me diz quais arquivos ele rodou né e aí você vê que ele segue funcionando lá twitter facebook linkedin todos funcionando um livre aqui tudo bem pessoal tranquilo open closed principle né então você vê que mudou um pouco você vê que a gente começou a se basear é muito mais em abstrações né ah tá o Paulo corrigiu ele disse que falou isso sobre o Luiz falou sobre a minha interface então tá tudo certo desculpa legal legal então olha só é vamos vamos voltar aqui pra nossa pauta né deixa eu ver onde é que eu parei então tá open closed principle então tranquilo caso tenhamos novas redes sociais a gente cria novas instâncias da classe abstract share button quando a gente pensa às vezes em plugin pessoal plugin usa mais ou menos essa arquitetura né pensa por exemplo num VS Code que você instala uma série de plugins o que que você tem você tem um contrato né você estabelece um contrato e aí as pessoas é implementam esse contrato então isso gera compatibilidade tá então é você tá fechado pra modificação o VS Code não altera o seu código pra cada novo plugin que é criado mas você está aberto para extensão tá bom fechado pra modificação aberto pra extensão e agora vamos pro L que é o Lishkov Substitution e agora ferrou porque agora o bicho pega e é complicado esse conceito tá quantas pessoas estão aí 246 não saiam daí porque a gente vai vai entrar num assunto um pouco mais enrolado tá bom Lishkov Substitution Principle foi criado pela Barbara Lishkov tá em 87 numa palestra chamada Data Abstraction e depois o Robert Martin pegou isso e acabou juntando com outros conceitos que derivaram o Solid tá deixa eu te falar o que que a o que que a Barbara Lishkov pensou e porque isso é importante nessa ótica é importante nesse conceito eu tava conversando com o Bruno no Insta um pouco antes né ele assim ah tomara que você não dê o o exemplo do do retângulo e do quadrado né no rectangle e o square né tudo que é vídeo que você vê tem o mesmo exemplo a gente vai tentar dar outros exemplos mas não vai nem precisar tanto exemplo assim tá não é tão complicado de entender não é mais enrolado só então pensa comigo agora tá se eu tenho uma subclasse então eu tenho aqui S que é subclasse de T tá bom S é subclasse de T então é isso quer dizer que eu poderia substituir S que é subclasse de T por objetos é qualquer um dos objetos instanciados por classes por classes que derivem de T então deixa eu trazer uma ótica mais clara imagina que a gente tenha uma superclasse chamada ave e uma subclasse chamada pato é simples então o pessoal citou aí o exemplo que eu conheço é o do pato então isso quer dizer que se eu tenho outras classes águia gaivota ganso pinguim quer dizer que eu devo ser capaz de substituir pato por qualquer uma dessas outras instâncias sem quebrar o comportamento esperado do programa que você pode substituir é óbvio se você está implementando o mesmo contrato você pode substituir então entenda que se S é subclasse de T então objetos da classe T podem ser substituídos por objetos da classe S sem quebrar o comportamento esperado do programa isso quer dizer que eu posso intercambiar as subclasses eu posso trocar as subclasses isso quer dizer que eu posso trocar share button do Twitter por share button do Facebook eu posso trocar share button do Facebook por share button do LinkedIn sem quebrar o comportamento esperado do programa tá bom então é até o o Bruno falou isso do retângulo do quadrado que é um exemplo clássico o das aves também é clássico a gente vai mostrar aqui na ótica do programa mas vamos entender assim herança estabelece uma relação is a é um tá bom então quer dizer o pato ele é uma ave então quer dizer o pato herda da classe ave então se ave se a classe ave se a classe abstrata ave tem um método chamado voar isso quer dizer que o pato vai implementar o método voar claro que ele vai adaptar para a sua realidade de pato assim como a galinha adequa para a responsabilidade dela né e para a realidade dela de galinha isso quer dizer que a águia também vai adequar para a realidade dela são altitudes diferentes são estilos de voos diferentes são velocidades diferentes mas todo mundo adequa para a sua realidade né o problema é que às vezes essas modelagens elas trazem problemas conceituais por exemplo pinguim pinguim é uma ave só que pinguim não voa eu não sou íntimo dos pinguins eu li que pinguim não voa e pinguim não voa então o que o pinguim vai fazer com o método voar pensa comigo pinguim é uma ave então ele estende de ave né a Barbara Lishkov falou que pelo princípio Lishkov Substitution eu devo ser capaz de substituir né uma determinada classe né uma instância de uma determinada classe por outra instância né que derive da mesma superclasse sem estragar o comportamento do programa aí quando você invocar voar do pinguim vai lançar uma exception dizendo que o pinguim não voa entendeu então quer dizer a gente tem um problema com o Lishkov Substitution Principle porque eu não consigo fazer essa substituição sem quebrar isso quer dizer que você provavelmente vai acabar usando um outro princípio que é o próximo princípio que é o Interface Segregation que é o i pra que você repense a estrutura de classe que você tem então pensa só você vai ter ave voadora isso é uma abstração e você vai ter outra abstração que é a ave nadadora então quando você pegar um pato o pato ele vai estender se a tua linguagem tiver herança múltipla das duas de ave nadadora e ave voadora porque pato voa e pato nada enquanto o pinguim só vai estender da ave nadadora enquanto a águia eu não sei se a águia sabe nadar não tenho essa informação mas a águia vai estender somente da ave voadora então você segregou outras interfaces para atender ao princípio Lischkopf Substitution entendeu então por isso que por mais esdrúxulo que pareça o statement que ela fez se S é subclasse de T tem que ler e parar para respirar S é subclasse de T S subclasse de T objetos da classe T então objetos da classe T você vai dizer T pato é igual a nil alguma coisa então objetos derivados da classe T podem ser substituídos por objetos da classe S sem quebrar comportamento você pega qualquer outra subclasse de T e substitui e deve funcionar sem quebrar se lançar uma exceção quebra se quebrar a semântica do comportamento esperado também quebra não é uma quebra somente não é uma quebra exclusivamente de uma interface de lançar uma exceção tá então vamos vamos pensar juntos vamos eu já vou voltar aqui para a parte conceitual para a gente falar mais algumas coisas tá vamos pensar num cenário aqui então volta para a minha tela aqui ó eu vou pegar o Twitter aqui ó e eu tive uma nova ideia que é o seguinte tá eu quero eu vou até entrar no índex primeiro eu quero criar um botão chamado print tudo bem com imprimir imprimir é uma forma de compartilhar e eu quero botar o print ali tá bom ok tá fácil então o que a gente vai fazer aqui ó cadê você tá aqui então eu vou dizer que eu tenho um share button print que estende de abstract share button tá e aí chegou aqui nesse nesse momento que eu não tenho muito o que fazer eu simplesmente fazer o seguinte olha throw new error né unsupported a gente pode dar o nome que a gente quiser né de repente é supported methods supported methods exception share button print ponto ts exception quer dizer eu não posso implementar esse método porque impressora não tem link impressora não usa link impressora usa outro conceito que tá lá né que a gente já vai já vai ver tá então o que acontece vamos aqui pro nosso pro nosso index.ts e aí eu vou criar esse negócio aqui também deixa eu vir pra cá eu tenho print eu tenho print 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 fechou fechou vou mudar esse negócio você viu aqui que rodou ao rodar eu tenho uma exceção então quer dizer eu quebrei o comportamento esperado que era conseguir fazer o bind de uma nova instância do meu share button então aí tá lá unsupported method exception tá bom então isso quebra o princípio de Lischkov que diz que eu posso intercambiar as subclasses intercambiar as implementações de uma determinada classe tá bom então vamos refletir sobre mais algumas coisinhas tá olha só vamos imaginar o seguinte quando a gente pensa numa linguagem como Java não sei quantos de vocês programam em Java programam em C Sharp mas deixa eu falar só algumas coisas tá quando a gente programa numa linguagem como Java ao estender uma classe e sobrescrever um método então por exemplo classe ave tem o método voar a classe pato estende o método voar o Daniel falou assim não faz sentido implementar share boot abstract pela lógica de que impressora não tem link é essa conclusão que a gente vai chegar ô Daniel exatamente essa conclusão por meio do interface segregation mais ou menos essa conclusão aí que a gente vai chegar ficou claro que o link não faz sentido Lischkov substitution é um problema conceitual de abstração conceitual de abstração onde a gente tem que resolver o problema da modelagem é isso aí tá pegou bem a ideia então volta pro Java tá quando você estende uma classe em Java o que vai acontecer você não pode reduzir a visibilidade ou seja se o método voar na classe ave era público isso quer dizer que você não pode dizer que ele é protected na subclasse você não pode ser mais restritivo tá bom da mesma forma você também não vai poder retornar um tipo diferente você não vai poder de repente salvo que seja né subclasse daquele tipo né e tem uma série de regras em relação a forma como você pode lançar exceções tem uma série de restrições você não pode quebrar o contrato estabelecido pela superclasse então vale dizer que a relação ISA a relação de herança ela tem que ser aderente ao Lischkov substitution tá então a Bárbara Lischkov ela trouxe mais três questões que a gente tem que dizer aqui que é importante tá a primeira delas é ela diz assim ó preconditions preconditions cannot be strengthened quer dizer assim ó precondições não devem ser enrijecidas endurecidas fortalecidas de certa forma então por exemplo tem um exemplo legal até do pato com bateria né tem um artigo legal sobre o Lischkov substitution que diz assim ah eu tenho eu tenho um pato que é uma instância de ave eu tenho um pato com bateria na hora que ele vai nadar eu tenho que tirar a bateria isso é uma é uma precondição daquela subclasse entendeu então isso quer dizer que se eu substituir numa determinada implementação num determinado contexto por aquela subclasse vai quebrar entendeu então quer dizer a superclasse diz assim ó você tem que receber um número inteiro aí a subclasse diz não mas eu só recebo inteiro positivo você não vai mais permitir a substituição tá bom da mesma forma ela diz assim ó post conditions cannot be weakness ou seja se um método retorna números positivos a subclasse não pode voltar números negativos né ou seja você não pode quebrar as pós condições e tem uma última que é o data invariants should be mantém né por exemplo você tem um construtor que arbitra a criação de uma determinada propriedade de uma classe e tem uma cláusula que tá guardando aquela condição estabelecendo eu só construo essa instância se for número positivo por exemplo a idade de uma pessoa eu não posso construir uma pessoa com a idade negativa e aí você bota lá um método sete idade que quebra essa esse conceito sem levar em consideração a regra do construtor então quer dizer eu comecei a quebrar a consistência quebrar o estado interno do meu objeto tá bom então list call substitution diz quer dizer esse tipo de conceito tá uma subclasse não pode quebrar expectativas estabelecidas pela superclasse tá bom e que ao ser substituída o programa não deve ser quebrado esse é o princípio de list call substitution tá bom princípio complicadinho de entender tá mas pensa dessa forma você deve ser capaz de intercambiar as diferentes instâncias tá bom sem quebrar o comportamento do programa tranquilo fácil continuando continuando a gente tem o interface segregation que é o i do solid tá interface segregation só reforça a ideia de você programar orientado a contratos e é fundamental pra você conseguir viabilizar toda a ideia de single responsibility ou seja você vai ter que começar a decompor aquela classe é fundamental pra open close que você vai ter que começar a derivar também outras interfaces e mais fundamental ainda pra list call substitution que você vai ter que repensar muitas vezes a sua hierarquia de classes entendeu o list call substitution muitas vezes decorre do fato como o caso do pato do pinguim decorre do fato de você tá usando uma hierarquia de classe incompatível ou seja faltou abstração ali no meio tá bom então por isso que é importante a gente pensar um pouco mais nisso pensar um pouco mais em como a gente pode derivar essas diferentes interfaces tá então vamos fazer o seguinte agora vamos tentar derivar não vai no exemplo vai agora vamos tentar fazer uma derivação nova aqui que é um pouco do que o Daniel do que o Daniel falou tá então olha só eu vou criar eu vou criar uma nova classe chamada na verdade essa classe ela vai acabar tendo relação com a ideia do link tá então olha só abstract link share button tá então essa é a classe para aqueles que tem link .ts então vamos lá eu vou fazer o import de abstract de abstract share button from olha lá ponto barra abstract share button e aí eu vou export for class é uma abstract class não pode ser não pode ser instanciada né abstract link share button extends abstract share button tranquilo então o que vai acontecer aqui eu tenho uma URL ou seja quem tem link tem URL tá bom vai naquela linha de que a impressora não usa URL para nada o construtor segue recebendo class segue recebendo URL segue chamando o construtor de abstract share button dessa vez sem URL tá bom sem URL e vai manter o URL neste nível hierárquico tá bom neste nível hierárquico aí eu vou mudar um pouquinho agora a jogada tá por isso eu vou eu vou aqui para abstract share button para a gente refazer um pouco a ideia então eu perco a ideia de URL aqui não vou ter mais a gente já está trazendo lá de baixo tá e aí a gente tem que começar mudar um pouquinho a forma como a gente está fazendo né então eu não tenho mais create link create link vai vir para cá e agora eu tenho uma outra coisa diferente aqui que é abstract create action porque tanto a impressora tanto print imprimir quanto o sharing twitter linkedin facebook tem uma ação essa ação é ou abrir um outro site fazendo um window.open ou é fazer um window.print e ir para outro lugar então o bind vai mudar um pouquinho o bind agora tem action que é igual a this.createaction que é um método abstrato que está aqui e aí a gente vai mudar um pouquinho não muito tá não muito eu vou dar um ctrl x aqui e dizer que eu tenho um action aqui tudo bem? porque tanto a impressora segue tendo o clique assim como as redes sociais tá bom? o Christopher Jonas perguntou assim ah structure boot é uma classe abstrata ou uma interface? interface interface é um conceito você pega por exemplo linguagem como Java o Java ele não implementou herança múltipla então ele trouxe o conceito de interface para justamente permitir que você implementasse mais de uma já que você só pode estender uma única classe muitas linguagens não tem esse conceito de interface pega c++ tem classes abstratas para o conceito de interface classe abstrata para mim o conceito que eu sempre estudei tá é uma classe que ela é parcialmente implementada enquanto a interface é só um contrato então como aqui eu vou ter uma implementação parcial por isso que eu estou usando a classe abstrata tá bom? tem essa tem essa diferencinha aí então volta para cá é abstract share button o que eu tenho aqui? eu tenho a classe que está entrando eu estou construindo o event handler estou criando abstrata uma ação que está em outro lugar e eu estou mandando essa ação para o bind do clique fechou fica aí vem para cá agora create create link é uma coisa que eu vou eu vou mandar para baixo tá? create link é uma coisa que eu vou mandar para outro lugar só que eu tenho que implementar o meu create action né? eu tenho que implementar o meu create action para fazer o seguinte porque eu tenho que montar aquele mesmo template method também para o create action então olha só const link é igual a this.create link e aí eu vou ter que dizer return olha que legal ah eu estou no ctrl v aí ó e aí aqui eu vou ter esse link que foi criado aqui tudo bem? ó o Ian falou que o C++ tem interface também então eu confundi com outra linguagem tá? tranquilo deve ser por isso que o Java também tem tá? olha só create link mas voltando ao conceito interface versus classe abstrata para mim eu sempre fui nessa linha tá? interface é um contrato classe abstrata tem implementação parcial tá? isso depende um pouco da ótica de cada de cada de cada linguagem tá? então trouxe para cá ó create link e fiz esse return e agora eu vou começar a mudar eu vou começar a dizer o seguinte olha Facebook você estende daqui você vê como funcionou de cara já? ó LinkedIn você estende aqui vale a pena arrumar também a referência aqui só para não não se confundir depois tá? beleza e agora Twitter link quando a gente pensa agora no print você vê que o print agora mudou a abordagem o print perdeu o create link por meio do interface segregation e ganhou o que? create action e faz um return de window.print e esse cara não tem mais o URL faz sentido pessoal? faz sentido? ó reparou que eu perdi a URL aqui que estava viajando você vê como orientação do objeto faz sentido quando você realmente cria abstrações corretas no nível adequado a realidade do problema que você está modelando né? então olha que legal estou rodando aqui o build não deu mais o erro então eu não quebrei mais eu não quebrei mais o list code substitution principle e eu cliquei e agora funcionou imprimir porque eu segreguei as interfaces tá bom? ó lá segue funcionando né? ó o Ian que manja de ser mais mais falou a classe está usada para guardar funções por cima de dados métodos que não dependem mais ou menos de estado legal 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 tranquilo pessoal então ó a Luísa perguntou um negócio bem interessante né? Rodrigo o que você acha de preferir composição ao invés de herança? acho show de bola eu acho que a gente tem que balancear esses conceitos que eu falei a gente usa herança em lugares em casos onde faça sentido para muitos cenários é preferível a composição tá bom? então é por aí tá? bora lá bora lá para a gente continuar aqui a nossa discussão deixa eu ver onde é que eu estou na pauta aqui que é uma loucura beleza então tranquilo então trazendo aí a abordagem lá do do pato do pinguim seria equivalente a segregar interfaces como ave voador ave nadador e a gente mudou mudou a forma como a gente modela tá bom? então reparou aqui ó eu estou herdando agora de abstract share button que só prevê action e eu estou herdando de abstract link share button e aí o Lishkov substitution principle ele vai passar a funcionar sabe por quê? porque eu posso dizer que twitter é é um abstract share button e aí obviamente eu importo aqui né abstract share button sacaram aqui ó eu posso dizer que cada um deles né twitter facebook link de imprint são todos instâncias de abstract share button e eu posso intercambiar essas instâncias eu posso tirar esse nil daqui passar pra baixo o de baixo pra cima o de cima pra baixo o de um lado pro outro e todos vão seguir funcionando porque o Lishkov substitution principles tá sendo atendido tá bom? então show de bola interface aggregation é fundamental pra você garantir os outros princípios tá? vamos pro último agora que é o D então a gente falou do S single responsibility falamos do all open close falamos do L Lishkov substitution e interface aggregation agora a gente vai falar do dependency inversion que é o último princípio que tem relação basicamente com redução de acoplamento tá? o que que é importante? o que que diz esse princípio? né? diz o seguinte abstrações não devem depender de detalhes abstrações não devem depender de implementações concretas abstrações devem depender de outras abstrações então fácil de mostrar isso aqui porque se você olhar aqui o share button o event handler eu já refatorei isso lá no single responsibility principle event handler está dependendo de document o Paulo falou que tenta copiar depois que a live estiver gravada e pausar pra ver com calma é por aí é por aí a gente tá fazendo muitas coisas rápido aqui mas depois pausa implementa com calma vê o que que você tá deixando de importar em cada lugar tá? depois esse código vai ficar disponível também então event handler event handler que é uma abstração aqui do meu modelo ela tá dependendo de document e isso me traz um acoplamento minha intimidade eu tô conhecendo demais document o que que você vai fazer? você vai deixar o código frágil eu vou trazer uma ótica diferente pra você muita gente já deve ter implementado integração com um meio de pagamento pagseguro mercado pago iugo paypal stripe tem vários tá? imagina que você tem um e-commerce e aí lá no teu método de checkout lá no meio do algoritmo você começa quantas pessoas estão assistindo? 200 do estamos aí uns 200 lá no meio do teu algoritmo de checkout você começa a fazer chamada pra API do PagSeguro qual é o problema? o problema é que o momento em que você tiver que trazer um novo gateway de pagamento você vai ter que fazer toda uma modificação quebrando o princípio open closet claro né? além disso você tá de certa forma quebrando o single responsibility e você vai ter que introduzir muito código procedural você vai ter que começar a fazer muito IF se for PagSeguro vem por aqui se for mercado pago vai por lá se for iugo vai por ali paypal vai por lá então o que você faz? no meio disso você vai criar um contrato então você vai dizer assim ah cara eu vou ter aqui eu chamo lá no meu sistema de gateway de pagamento payment gateway então payment gateway é um contrato e esse contrato tem métodos tem comportamento como por exemplo save transaction né? ou ele pode ter um cancel transaction ou ele pode ter um get transaction então o que que a sua aplicação vai conhecer? vai conhecer o contrato vai conhecer a abstração não vai conhecer o detalhe ela não sabe que o PagSeguro tem uma API que tem determinado tipo de parâmetro você vai criar no domain driven design você tem em volta do teu domínio às vezes umas camadas anticorrupção que são umas espécies de adapters que você faz para interfaciar com recursos que estão externos e isso deixa o teu sistema um pouco mais íntegro né? além disso você ganha muito em testabilidade porque vamos supor você quer testar o gateway de pagamento isso quer dizer que sempre que você for rodar o teu código você vai usar o gateway de pagamento que está em produção? não você vai implementar um gateway mocado de repente você vai substituir aquela implementação por uma implementação que mais ou menos responde aquilo que você imagina em cada situação entendeu? então essa é a ideia não dependa de implementações dependa de abstrações então o que a gente vai fazer aqui eu vou chamar isso de on event handler don event handler e eu vou criar event handler .ps um outro event handler que é export default deixa eu montar a fonte aqui ó interface event handler e isso aí vai expor exatamente esse método ó tudo bem? então eu criei eu criei agora uma abstração ou seja quem quiser implementar event handler vai ter que implementar o método add event listener to class tranquilo né? então agora aqui eu vou dizer ó import event handler from vou chamar aqui de event handler implements event handler né? já estou implementando então tá tudo certo e olha que legal olha que legal agora aqui ó você vê que eu não posso mais fazer new porque é uma interface né? então eu tenho aqui ó don event handler e eu faço um new don event handler esse é o primeiro passo tá? eu não resolvi ainda o problema porque eu ainda estou referenciando bom event handler deixa eu só arrumar uma coisa aqui que eu tenho um toque deixa eu ver se o outro tá tá correto tá correto tá beleza então deixa eu vir pra cá ó vamos rodar esse código primeiro rodando um buildzinho ó dei o print tá tranquilo tá funcionando tá e agora o que que vai acontecer eu não devo depender de implementações concretas então o que que eu faço pessoal o que que eu faço eu digo o seguinte ó event handler vai ser passado pelo meu construtor e aqui eu não sei quem é eu não conheço o event handler que está sendo usado entendeu? eu recebo isso traz pra tua realidade tá? não estou dizendo que você vai passar tudo pelo construtor você pode usar outras técnicas tá? mas entenda que eu não tenho mais dependência para a implementação concreta eu tenho dependência é pra ó o o o o o o o o o dependência inversion nesse caso dependência injection faz coisas bem similares você tem um container esse container injeta dependência né? mas aqui a gente está falando do conceito mais relacionado com orientação objeto com redução de acoplamento tá bom? então ó recebi esse event handler quebrei todo mundo que está abaixo normal então ó event handler é do tipo event handler repara que não é do tipo don event handler né? event handler aí você vai ter que sair e isso é um pouco chatinho porque você vai ter que sair caçando ó essas referências né? resolvi essa aqui quebrei todas essas outras né? ó deixa eu fazer o seguinte eu vou arrumar uma e depois arrumo as outras event handler handler agora aqui vai ficar igual ó tô dando aquela aquela ajustada geral tá pessoal? vê como tem impacto quando eu mudo né? um construtor de uma superclasse né? tá vendo aí na prática né? mesma coisa aqui ó event handler event handler ó o Iago ainda bem que o TS tá acusando o erro o JS não ia acusar é verdade né? detesto admitir mas é verdade olha que legal então agora eu vou ter né? eu vou ter aqui o DOM event handler e eu vou fazer o seguinte ó const olha que interessante é event handler é igual a new DOM event handler e agora eu peguei esse event handler e eu passei pra todo mundo ó então eu tô fazendo eu tô passando essa dependência de uma outra forma tá bom? então quando eu rodar esse negócio quando eu rodar esse negócio eu vou ter uma habilidade que eu vou te mostrar agora já ó então segue funcionando tranquilo tá? e aí olha só que interessante eu poderia eu poderia piar uma classe chamada por exemplo mock event handler .ts o que que essa classe faz? o que faz a mock event handler? ela simplesmente faz assim ó console.log class event e function só isso ela faz uma outra coisa eu poderia usá-la pra teste rodar ela num ambiente fora do navegador entendeu? então isso me dá habilidade aqui ó de seguindo o Lishkov substitution principle né de uma forma um pouquinho diferente né porque na verdade eu tô variando a implementação mas eu tô quebrando um pouquinho a a comportamento do programa né ó mock event handler mock event handler e aqui eu posso dizer ó mock event handler ambos são do tipo event handler então quando eu rodar esse negócio ó viu que ele tá só imprimindo aqui ó não vai funcionar porque ele não é um list né real ele não tá fazendo bind com a dom então eu fiz isso sem que ninguém soubesse olha que interessante index não faz parte index é só um cliente que tá invocando alguns objetos tá então o meu abstract share button que é quem quem registra esse list ele não tem a menor ideia de quem é o event handler que tá sendo utilizado tá bom então essa essa é uma essa é uma sacada bem bem interessante tá deixa eu desxarear a minha tela você já não deve mais tá aguentando ver a minha tela né deixa eu ver onde é que eu tô aqui na minha pauta cara é uma pauta imensa de grande né então é de certa forma quando a gente pensa em outros princípios em open close em list of substitution o interface segregation fundamental o dependency inversion ele acaba sendo bem importante tá tranquilo pessoal beleza tá fácil Paulo falou que ficou cego com o tema branco é verdade é verdade é é força do hábito né força do hábito olha só estamos acabando já tá estamos acabando já quase acabando então pra fechar essa live pra fechar essa live tem umas perguntinhas né ó o Jairo reclamando do tema light também é olha só Guilherme perguntou assim ó por que as pessoas estamos finalizando a live já tá pessoal falamos dos cinco princípios falamos né do S de single responsibility do all de open close do LHC substitution do interface segregation e do D que é o dependency inversion né e aí o Guilherme perguntou pra gente começar a fechar essa live o Jairo perguntou cadê a planta a planta tá na sacada tomando um vento ali ela tá meio triste aqui no quarto por que que as pessoas ignoram tanto esse conceito por que que as pessoas não ensinam na faculdade na verdade a gente tá pouco acostumado com design orientado ao objeto essa é a verdade né sempre que você vê alguém fazendo uma sequência de IFs aquela sequência de IFs intermináveis que ao entrar em cada estado faz alguma coisa isso é um indício de código procedural isso é um indício que o fato de você tá usando uma linguagem orientada ao objeto não quer dizer que você está de fato utilizando um design orientado ao objeto você só tá usando a linguagem né então acreditar que ter classe com característica e comportamento é sinônimo de orientação ao objeto é ilusão é ilusão classe é só condutor é só o condutor sem conceitos como herança abstração encapsulamento polimorfismo orientação ao objeto não serve pra muita coisa é só uma forma bonita de escrever código procedural ficar em linguagem procedural você fazia isso também manda função pra caixa uma função de lá não precisa ter orientação ao objeto pra isso né então pensa nisso não é porque você usa Java não é porque você usa C Sharp aí eu vejo um monte de gente criticando JavaScript porque JavaScript não é puramente orientado ao objeto o cara nem sabe como modelar um negócio orientado ao objeto entendeu então isso não é um problema assim a gente tem que ter uma cuidado pra não entrar na hype agora tá uma hype de programação funcional quando eu fiz programação funcional na faculdade em 2002 ou 3 tá ninguém gostava desse negócio todo mundo matava aula de programação funcional era chato pra cacete aprendi Haskell né agora entrou na hype aí o cara acha que porque encadeia um monte de função que tá programando de forma funcional isso é ilusão isso é ilusão desculpa te falar mas é ilusão só o fato de você sair ah que eu vou passar por parâmetro uma função e eu passo a outra função por parâmetro eu encadeio 25 funções e aí eu tô programando funcional eu sou foda não é não tá programando nem perto do paradigma funcional de Lisp de Haskell não está mas tá longe de programar funcional vai estudar o que é uma função pura o que é side effect né é bem mais complicado que ficar encadeando função bem mais e orientação objeto acontece basicamente a mesma coisa pouca gente programa orientado objeto isso não é um problema tá isso não é um problema eu acho que assim ó pensa comigo a gente criou meus amigos a gente criou eu vou contar aqui quantas classes quantas classes foram tá uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove, dez a gente criou dez classes pra escrever um negócio que tem vinte linhas vocês deram conta? a gente criou dez classes pra escrever vinte linhas de código isso é uma coisa boa depende da ótica pode ser que num sistema de nota fiscal eletrônica complexo que você vai ter que estender pra caramba num sistema de geração de boleto bancário que você vai ter que estender pra caramba seja muito bom agora você criar duzentas classes pra implementar sei lá quatrocentas linhas de código não acho uma boa tá ó o Felipe perguntou utilizar os conceitos de sólidos demasiadamente podem atrapalhar? podem atrapalhar podem atrapalhar porque aí a gente vai ter o que o Paulo falou lá de class hell a gente vai ter classe pra caramba você vai ficar o tempo inteiro saltando de classe pra classe onde cada classe tem cinco linhas entendeu? então tem que usar com um certo cuidado tá bom? o Eduardo perguntou assim ó todos os princípios do sólido são necessários em todo o projeto ou apenas alguns resolvem? olha eu acho que você pode ir fazendo as coisas aos poucos eu acho que você pensar primeiro em single responsibility principle é uma boa é um bom ponto de entrada você só separar a responsabilidade você só pensar em o que que muda por qual motivo você aumentar a coesão já é excelente tá? já é excelente então você pode sim e aos poucos de repente vai lá dependency inversion começa a usar começa a deixar teu código mais testável daqui a pouco você vai lá interface aggregation começa a separar um pouco mais as coisas não precisa chegar num list cove substitution entendeu? pensa nisso né? pensa nisso são modelos às vezes que são muito conceituais né? mas que na prática você pode sofrer um pouquinho o Lianker perguntou assim ó até onde é possível e interessante usar solid com javascript? olha eu acho assim ó com o javascript talvez você vai ter um pouquinho de trabalho pela falta às vezes de classe abstrata de meta abstrata de interface então assim o typescript te dá mais subsídio pra isso tá? o typescript é um superset de javascript o typescript coloca 5% em cima do javascript vamos deixar isso claro tá bom? é um transpiler né? que trouxe alguns conceitos né? trouxe annotation trouxe um complemento importante em relação a orientação ao objeto tá bom? mas assim muito do que eu mostrei aqui você consegue fazer com javascript só que vai ficar mais tosco tá bom? agora é interessante fazer com javascript? eu acho que é interessante sim pensar em single responsibility pensar em independence injection é uma coisa que acho que todo mundo tem que fazer o tempo todo os outros você pode ir pensando aonde seletivamente você vai usar open close principle aonde seletivamente você vai usar list call substitution e aonde seletivamente vai fazer sentido usar interface segregation tá bom? tô lendo aqui o chat o Felipe perguntou se os construtores não ficaram melhor se fosse um objeto olha, dá pra fazer várias várias mudanças várias alterações pessoal vocês começam a ver que quando a gente começa a usar orientação a objetos você começa a sentir falta de design patterns design patterns principalmente os do gang of four foram criados pra resolver problemas introduzidos pela orientação a objetos só quando você tem um monte de implementação concreta de uma classe é que você tem necessidade de usar um factory por exemplo só quando você tem um monte de forma de construir objeto que você tem vontade de usar um builder só quando você tem uma hierarquia de classe abstrata você vai usar um template methods entendeu? então daí vem essas ideias esses patterns essas formas de apoiar a tua modelagem tá bom? bom, estamos aí com 1h35 de live né foi um prazer adorei essa live realmente gostei pra caramba esse é um assunto que eu gosto muito e me empolgo bastante pra falar então espero que vocês tenham aproveitado espero que não tenha sido muito muito pesado né já que é um conceito denso é um conceito que a gente precisa amadurecer tá bom? então queria agradecer a todos vocês que estão aí até agora foi muito legal se puderem deixar o seu like compartilhar esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo também recomendo que vocês assistam as outras lives live passada falamos de microservice em lives anteriores falamos de http falamos de um monte de conceito legal né falamos de clean code tudo isso junto vai se conectando o Samuel perguntou se a próxima live vai ser de design patterns tá na minha lista tá na minha lista falar um pouco de design patterns tá bom? então não deixe de compartilhar não deixe seu like não deixe de se inscrever pra você ficar sabendo de todas as novidades tá bom? queria agradecer também a HostGator que apoia o canal então se você tem interesse em colocar o teu site no ar clica aqui no link da descrição e descubra tudo que a HostGator pode fazer por você ainda ganha um desconto especial e eu vou ficando por aqui que deu uma canseira danada essa live né obrigado a todos vocês que estão aí que aguentaram até agora eu vou colocar esse código lá no GitHub tá é github.com barra Rodrigo Branas lá tem um repositório chamado YouTube aliás já está lá esse código tá bom eu até fiz questão de separar por pastas tá então tem princípio 1 2 3 até 5 então já está lá em github.com barra Rodrigo Branas barra YouTube tá lá também tem o código fonte de outros projetos não deixem de assistir vou ficando por aqui pessoal não deixem de mandar suas sugestões de temas pra lives tô sempre aberto tá bom pra mim é um prazer estar aqui com vocês grande abraço a todos vou ficando por aqui uma boa noite um bom resto de semana valeu pessoal abração hein tchau valeu tchau